Olá, hoje é dia de a gente falar de música, de música boa, de um bom acordeon. E o meu convidado é centrado, tranquilo, inquieto, natural de São Leopoldo, filho da dona Avenida, seu Antônio, acordeonista, compositor e professor de acordeon. Iniciou seus estudos em música na Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Fundarte, e a bacharel em música, com habilitação em música popular, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu principal projeto é a gravação do CD A Lua de Santiago. Hoje teremos uma conversa de peso com Fernando Henrique Machado Ávila. Fernando Ávila, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no teu programa. Falar de música, né? Tu respira música? Sim, a gente desde o... diariamente, semana, final de semana, a gente trabalha com música e está envolvido em tempo integral com isso, ministrando aulas, tocando, compondo, pensando em música. Tocando e compondo são quantas horas do teu dia? Tem uma rotina? Tu tem disciplina para isso? Hoje em dia não há mais essa rotina em meio a tanta turbulência de atividades que a gente desempenha, né? Durante um tempo atrás haveria mais rotina. Mas a questão de compor é muito, às vezes, casual. Não é um exercício meu diário fazer isso. Mas quando vem uma inspiração, como as pessoas gostam de dizer, mas eu tocando é diário, é todo o tempo. Quando não está praticando para si, você está praticando para o aluno ou para um arranjo que você está escrevendo, né? Natural de São Leopoldo. São Leopoldo. Eu cresci em São Leopoldo, morei até os 10 anos de idade. E após isso, eu acabei me mudando para o interior, para o município de Triunfo, perto de Monteneiro, onde tem um polo petroquímico, né? Acabei passando a minha adolescência num sítio. Terra de Bento Gonçalves. Exato, terra de Bento Gonçalves e terra de Corpo Santo também. Então, a adolescência, passei lá. Fui lá que eu comecei a tocar o acordeon, estudando... Foi o teu começo com a música, foi já com o acordeon? Foi direto com o acordeon. Eu, através de uma sugestão de um irmão meu, que sugeriu que eu aprendesse a tocar o instrumento, para, no futuro, quem sabe, acompanhá-lo nas atividades em CTG, com grupos de dança, em Vernada, né? Ele acabou me sugerindo e eu, então, comecei a tocar. Fui estudar em Montenegro, na cidade ao lado de Triunfo, na Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte. E, então, a adolescência lá em Triunfo, um sítio, né? Muito bom. Isso é coisa de passar, ter esse contato com a terra. E, após, então, eu regressei a São Leopoldo, após ter me formado no ensino médio, eu voltei a São Leopoldo para poder estudar em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Eu acabei ingressando, primeiramente, para o curso de filosofia, mas isso não era bem o que eu queria. Então, eu fiz de novo vestibular para a música na URGS e acabei ingressando na primeira turma de música popular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tu pensou que ele podia ser a tua vida, realmente? Quando eu estava nos últimos anos, no último ano do meu ensino médio, eu já tinha decidido que eu queria, que ia ser música. Porque coincidiu, naquela época, com a criação de uma lei federal, ainda no governo Lula, sobre o ensino de música nas escolas. Então, ali estava se abrindo um leque de possibilidades para você atuar nessa área, não ser restringido mais apenas ao tocar, ao viver de show, ou então, até mesmo das aulas particulares. Então, ali tinha uma possibilidade de você cursar uma licenciatura em música, prestar um concurso público, ou que seja, trabalhar numa escola particular, privada, e você exercer uma profissão de músico, mas desempenhando a função de dar aulas, então, de uma forma, entre aspas, talvez mais segura, né, para se manter da música. Então, aquilo foi o meu norte, assim, naquele começo. Ah, vou fazer isso, vai ter um respaldo, vai ter um suporte através do estudo, né. Mas, tanto a aula em escolas de ensino médio, quanto os bailes que talvez o CTG pudesse te aproximar, foram coisas que, num primeiro momento, pareciam fortes e que acabaram não te dominando, né. Tu hoje é professor, mas entra uma escola de música. Isso, exato. Eu acabei não cursando a licenciatura, por forças da vida, acabei cursando um bacharelado, né, que foi isso da URGS. Então, não tem a habilitação para dar aula em escola, né, exercer essa função, mas trabalho... E o mercado que ainda não se abriu, realmente, desde a lei, né. É, está muito devagar, né, tem vários municípios fazendo concursos, mas também aparece que as vagas não são tão completadas, assim, né. É um mercado em aberto. Tomara que evolua, né. Tomara que evolua com essa situação do país, né, com reformas de tudo, do ensino médio, né, com a disciplina, não se sabe mais, de artes, né, que é onde a música entra. Pode cair ou não pode cair, como foi uma discussão de tempo atrás, né. Verdade. Porém, trabalho, então, exercendo, dando aulas particulares de instrumento em três cidades. Em São Leopoldo, né, que é onde eu voltei a morar. Em Triunfo, que é onde eu passo meus finais de semana. E em Porto Alegre, no Centro Cultural 25 de Julho. Tem sido muito bom, assim, porque você tem um contato mais próximo com as pessoas do que se fosse em uma sala de aula com tanta gente. E você acaba fazendo amizades com os alunos e aprendendo muito, né. E ajuda realmente as pessoas a se desenvolverem bastante. É. Você acaba recebendo alunos de diversas idades, desde cinco anos até setenta anos. Você falou no Corpo Santo, de alguma forma ele te inspira? Sinceramente, eu conheço muito pouco da obra dele. Mas ele é uma pessoa, foi um dramaturgo que é mundialmente reconhecido. Exatamente. E ele é muito esquecido por muitas pessoas. Acabam lembrando apenas de Bento Gonçalves, o herói Farroupilha. Sendo que nós temos uma pessoa que trabalhou na vida artística, né. Talvez por isso que eu me reconheça, que eu lembre dele. Por ser um, talvez um igual, né, na minha trajetória, assim, na carreira, no trabalho. Alguém que trabalhou com arte. E em triunfo, eu não sei atualmente a condição lá do tratamento que é dado à sua figura. Mas eu acho que triunfo é uma cidade histórica, que tem uma igreja das mais antigas do Estado. Que carece muito de pessoas competentes para trabalhar nessa área, sabe. Porque eu acho que tem um grande potencial a ser explorado nesse município que não é explorado. Eu acho curioso as pessoas que pensam e subvertem a lógica, pensam de uma forma diferente do normal. E aí é natural a gente pensar que, poxa, um acordeonista vai tocar uma música nativista, né. Um acordeonista do Rio Grande do Sul vai acabar. São poucos os músicos que não fazem esse caminho. E como eles são felizes quando eles não fazem, se aperfeiçoam cada vez mais, né. Tu, de alguma forma, fugiu a esta lógica ou simplesmente as coisas foram acontecendo para ti de forma diferente? Acho que simultaneamente as duas coisas que você colocaste. Existem ótimos profissionais que são muito felizes trabalhando nesse meio da música nativista, tradicionalista, tocando em CTG e assim como as pessoas também são felizes fazendo outras coisas. Eu escolhi, logo naquele começo, lá quando eu decidi ser músico, escolhi não precisar trabalhar dentro desse meio de CTGs, de música nativista. Admiro quem faz isso, mas eu não me via fazendo, talvez. Por gostar de outras coisas que me levavam naturalmente a um outro caminho, de música de concerto ou música instrumental. E hoje em dia eu nunca toquei para a invernada de CTG e tal, mas não desconsidero a hipótese de algum dia vir a tocar. Perfeito. Que eu acho bacana, acho legal e é um trabalho super digno. Mas tu tem um trabalho sólido e cada vez mais consolidado realmente dentro da música instrumental. Acho que não é sólido, mas eu venho tentando buscar a solidez disso. É que o público é uma questão muito de dialógica. Você tem que mostrar para as pessoas, talvez tentar entender como é a proposta do teu trabalho. Como o instrumento é muito atrelado a essa música regional, as pessoas, quando você toca um outro gênero, elas associam, ah, mas isso é uma música clássica, isso é diferente, né? E você tem que explicar que não, eu não estou tocando uma música clássica para você. Eu estou tocando uma música popular, sei lá, de outro país, que é mais comum em outra região do nosso próprio país, não entende? E que é que está tão estigmatizado a coisa do... Perfeito, exatamente, é o rótulo, né? É o rótulo do gaúcho para esse instrumento. Esse instrumento é universal, né? Ele é tocado no leste europeu, na China e na Europa inteira, Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul. Então, para que a gente tem que rotular ele, né? Assim como um violino pode tocar qualquer música folclórica, tradicional... Isso é o que é normal. É o cordão não pode. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas na sequência, me fala um pouquinho desse projeto, a gravação do CD, A Lua de Santiago. Financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo. Está nessa busca por fazer esse financiamento. É. Não dá falta recursos para te conseguir terminar. Sim, trabalho independente, né? Música instrumental, composições minhas e de amigos. Todo ele são músicas nossas aqui, são composições tuas de pessoas muito próximas. Isso. Compositores daqui de São Leopoldo, de Porto Alegre. E arranjadas, essas composições arranjadas para acordeon e quinteto de cordas. Perfeito. Muito inspirado no trabalho do acordeonista paulista Toninho Ferragutti. E o disco, todo ele, o repertório, é tecido por uma ideia de um poema que é chamado A Lua de Santiago, que é um poema homônimo ao disco, e que conta um pouco do momento vivido por mim, com o menino Santiago, ao contemplar a lua no céu e me mostrar essa lua. Então, eu compus uma música chamada Luna, dedicada a ele. Vamos ouvir ela? Vamos ouvir ela. E na volta do intervalo, a gente conversa um pouco mais sobre o CD A Lua de Santiago. 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 A Lua de Santiago.